E aí galera, placas prontas, ficou zero. Olha, bonitão o bagulho, cê é louco, show. E aí galera, o 150 está no ar, made for street, caralho, você colocou a placa de ponta cabeça, mano. Olha que arrombado, olha como ele põe a placa, mano. Beleza galera, aqui ó, vou gravar de ponta cabeça hoje. O Carlinhos está aqui ó, ele está com a sela hoje para guardar a arma e a faca. Facão de vasqueiro, não é não Carlinhos? Prepara, até um queijo no seu carrinho, você é do Thiago, cara. É o queijo mesmo? Caralho, é o queijo, mano, daí que eu vou levar embora. Avisa ele depois que eu roubei o queijo dele. Carlinhos vai desmontar o disco aqui ó, Carlinhos mexendo em sem cilindro, hein, Carlinhos? É o Carlinhos, é o Carlinhos, é o 4 cilindros. Vocês conhecem o Shaw, gente, do Corridas Proibidas? É igualzinho, só que ele é 4 cilindros, né, o Carlinhos? Só mexe em Chevette 86. Nossa, vai arrancar os discos aqui ó, nossa. Vai arrancar os discos aqui, pôr as pastilhas da Tecpads, né, vai dar um passo no disco, precisa dar um passo? Por que tem que dar um passo no disco quando eu troco a pastilha? Porque o disco empena, né, ele ovaliza na forma da pastilha, isso aí quando você coloca a pastilha lisinha, ele tem que assentar no disco lisinho para não ter desgaste prematuro nem barulho. Faz sentido, mas essa já faz barulho naturalmente já, que é composto mais mole, né? Faz um barulho fria, geralmente quando ela esquenta ela para, o outro ele vai fazer quente. Ah, entendi, que é o atrito, né? Isso. Entendeu? Aí é tirar o disco, dar um passo e depois que voltar, vai frisar esses discos, né, se tiver medida ainda? Vamos, se tiver medida a gente vai frisar. Boa, e se não tiver medida tem que trocar os discos. A gente vai frisar também. A gente troca e frisar. Quanto custa um par de discos desses, tem ideia? Não tenho ideia, precisaria ver se dá para fazer a base de troco. Vou tirar a medida deles agora, ver quanto é que é o mínimo. Show. Mas não tira muito a medida, que se não acaba a medida do disco. Né? Hein, meu? É isso aí, meu. Dá o jeito aí, hein, meu? Não funciona. 28 da manhã eu vi isso. Top. Top. Ó, galera, para quem viu o vídeo, o cara do Davi está aqui, mas deu um BO com a bomba de combustível. A bomba de combustível não está proseando. Mas está aqui tudo montadinho já. Só falta aumentar as cornetas aqui, né? Óbvio. Mas já está no lugar, no jeito, show. Zero novo na caixa, nunca tomou chuva. Esse barco de madeira é de fogo de barco. Está em quanto? A gente está andando com 19 e alguma coisa. Minha nossa, mano. Passou quase tempo. Passou. A gente vai ficar felizão que vai ter que gastar com o disco agora também. Nossa, meu. Vou ter que ligar para ele. Liga para ele. Eu quero gravar aqui. Pode falar com a concessionária que eu trabalho? Pode. Vou falar que faliu já. Faliu? Ah, não. A outra. Ah, outra. Onde comprei meu primeiro carro. Acordar ele de novo. Bom dia, senhor Vicente Astralces Neto. Isso. Aqui é da Fiat Paulimar, tudo bem? Ah, não. Já botou tudo. Eu tenho uma excelente notícia para o senhor. Diga. Seus discos estão mortos. Sério? Sério. Estão abaixo da medida mínima. Que gostoso, hein? Sim. Agora fodeu. Ah, vou colocar um par novo e frisar para você. Pelo menos você economizou na retífica. Olha que coisa boa. Mas o povo vai ser uma pica. Não, mas não tem retífica. Olha que top. Segurança. Segurança é tudo. Que bom. Tá bom? Já está no ganho, agora já está no meio. Isso, exatamente. Pouco mais. Oi, ônibus. Oi, gente. Vou contar aqui para você. Não sei, eu vou contar agora. Tá bom? Fiat Pauli e Itália agradecem. Acabou a medida do disco do Vicente. Ele vai ter que gastar com o disco. Mano, a medida mínima é 20.4. Está em 19. Acho que já acabou faz uns dias. Você acha? Em 19, quase 20, né? Olha, galera. E o mínimo é, está a dar 20.4. Tá bom. Estamos fazendo o vídeo do vídeo aqui. Olha o vídeo do vídeo. Grava o vídeo do vídeo. É o vídeo do vídeo. É o vídeo do vídeo do vídeo. Você precisa lançar uns efeitos no vídeo do Robinho, mano. É? Porque ele chutava parecendo o Jabba do Star Wars falando de junta. O editor vai cortar depois. Abraça. Eu não sei o que é o jeito, irmão. Ele cortou o cabelo para gravar vídeo. Ele estava cabelindo e não estava gravando. Olha lá. É mentira. O Cardinho. O Cardinho. O cara está chamando você nos comentários de... Como é o nome mesmo? O Chau 4 Cilindros? O Chau 4 Cilindros. O Chau. O Chau trabalha com a gente. É, estamos jodos. O Chau trabalha na mente. MÃO DE ABT! Mano, difícil eu não me assustar. Graças a Deus. Eu achei que você ia pular. Graças a Deus eu não passei vergonha. Que merda. Precisamos pegar o vídeo das câmeras da Betty. Ela se assustando sozinha. O Robinho entrou. O Robinho sozinha assim. Ele só fez assim. Travou o chip. Pior que foi não. Tá ligando para o disco aí ou não? Não, tô ligando para a pessoa que vende disco. Disco não tem telefone. Ah, tá. Filha da pula. Alô, você é um par de disco? O senhor é freezab? E o seu serviço? Morreu. Você tem um parzinho aí dianteiro? Chassi? 94 acho que nem chassi tem. Oi? Os sete últimos dígitos. Peraí que eu vou pegar aqui para você. Eu não vou atrás da Lua não, porque eu tô com preguiça, gente. Preguiça hoje? Tomou café hoje já ou não? Eu já tomei. Já? Graças a Deus. Top. Show. Ó galera, uma curiosidade, essas BM, as antiguinhas, 36, geralmente é a Regino que importava. Então quando chegava aqui, tinha um BO com o número do chassi. Então esse carro tem o mesmo problema do Galant. Ele tem dois números de chassi. Tem o estrangeiro, no caso, e o que veio para cá. Então fiquem ligados quanto a isso. Quando vocês forem procurar a peça e tudo mais. Galera, bora dar um rolê no Lancer do Nicolas. Vamos ver. Tá, porra, quase caiu. Vem. Matar de susto. Marulha traseira, cara. Caralho, suspensão de rua da porra, mano. Hum? Suspensão de rua macia? É, gostosa, mano. Acorre o over em tudo. É? Igual a do Uno, né? O mesmo conforto. É, mesmo. Filha da... Mano, suspensão macia da porra, velho. Gostoso demais. Ó, um minutinho, velho. Fichoso. Precisa a gente ver o acabamento? É o batente. Aqui é o pivô. Aí eu não tô ouvindo, não. Tô vendo isso aqui. Parece ser o pivô. Mano, dá hora o carro, velho. Eu gosto desses carros. A suspensão deles é bem gostosa. Achei que fazia mó bom. Eu também. Eu já tava esperando. Tá, 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 tá. Ó, programável aqui. Imagina? Fica louco. Fica muito louco. Eu gosto disso. Arzinho? Você é louco. Mano, o maior drama que eu sofria com o Celta, com o Banco Conchera, era o ar. Porque sua coluna saía com o formato do Banco depois, e suada. Top. Dá uma hora, mano. Parabéns. Mais um burnout aqui, o Nicolas deixa. Ele deixa, ele deixa. Só pode falar aqui lá no vídeo. Ele nem abasteceu, mano. É, a bomba, a bomba, ela parou de funcionar. O carro é muito bom. Muito gostoso, mano. Muito bom mesmo. Kitzinho ali art aqui, hein? Imagina? Ele vai montar ou não? Não, ainda não. Não, mas pretende? Ele quer uma preparação, pelo que eu entendi, aspirada, mano. Quer ser diferentão. Da hora. Gostei. Da hora, mano. Vai pro Galinha, o comandinho, se tem 10, fica um capitaine, ó. Ah, eu não posso acelerar mais aqui, eu esqueci. Não pode mesmo? É por causa da velha. É? Tem uma velha que vai morrer e falou que todo mundo do prédio tem câncer e quer dormir. Você tá zoando? Sério? Velha, se você tá assistindo esse vídeo, imagina, mano, ela tá assistindo. Ela vai lá e comenta, tipo, Dona Georgia, tá ligado? É, tipo, ela parece o cachorro dela. Pode ver, todo velho tem um cachorro. É igualzinho, né? O jovem também, né, geralmente. Aí ela falou que tem o seu Arnaldo, que trabalha à noite, e ele dorme de dia, então a gente não pode fazer barulho de dia. Ah, legal. E à noite tem uma mulher que tem bebê, então a gente também não pode fazer barulho de noite. Ah, entendi. Então o esquema é abrindo a house. Na verdade, a gente vai ser a sede da empresa de não fazer nada. Ah, boa. Vai ficar aí. Meio de fornado. Meio de fornado. Nicolas, da hora o carro, hein, parabéns, mano. Parabéns, mano. Muito louco, lembra? Eu não tinha andado ainda. Muito bom. Só veio o penaltizinho ali, suspensão, parou o barulho. Mudei um pouco o cenário aqui, eu tô indo pra São Paulo nesse exato momento, subindo a Lucas aqui, pra ir buscar uma coisinha, uma surpresinha que vocês vão gostar bastante, tá? Que vai nos ajudar bastante aí em produções e tudo mais. Mas eu queria dizer pra vocês, se você não nos acompanha no Instagram, segue a gente lá, galera, porque ontem a gente anunciou que nós pegamos a Tracker, tá? Ontem, no caso, dia 24, hoje é dia 25, tá? Então ontem a gente anunciou lá que a gente pegou a Tracker, vamos ficar com ela até dia 2 e vamos gerar bastante conteúdo, a gente quer gerar bastante conteúdo com ela. A gente tem aproximadamente 9 dias pra ficar com o carro. Então, se vocês têm dúvidas e tudo mais, já deixa nos comentários, arregaça aí com a hashtag Tracker, tá? Coloca a hashtag Tracker e manda sua dúvida, sua sugestão, sua crítica, qualquer coisa que você queira saber sobre o carro, manda aí, porque no decorrer dos conteúdos que a gente for gerando com esse carro, a gente vai pegar as suas respostas, as suas sugestões e tudo mais e vamos implementar nos nossos vídeos, fechou? Então, bora pra São Paulo, galera. Vocês curtem aí uns postes de hardcore? Mayday Parade. Vai ficar de emo, mano. Isso é louco. Galera, o lance da quarentena e Covid aí na cidade de vocês, porque aqui, ó, Bandeirantes, avenida de alto fluxo, por muito tempo, esteve vazia, né? E agora, mano, voltou ao normal, parece que tá tudo rodando perfeitamente. Por aí tá assim também ou tá realmente controlado o negócio? Tá feio o bagulho, mano. Oi, galera. Top. Bonito o bagulho, hein, mano? Porra. O que é isso, mano? Eu paro pra pensar. Hoje é uma quinta-feira, são 10 da manhã. O que que um cara desse com um carro desse... Olha esse caminhão, que foda. Puta, que louco, mano. O que que um cara desse com um carro desse tá fazendo, tipo, na Bandeirantes essa hora? Será que ele tá entrando, pá? Eu tenho muito essa brisa, mano. Momento, momento espina agora. Momento imersão. Eu tenho muito essa brisa de olhar pras pessoas e tentar imaginar a vida delas. O que que elas fazem? O que que elas tão indo fazer? Eu tenho muito essa brisa, mano. Principalmente quando eu vejo um avião, eu me pergunto, caralho, o que que essas pessoas tão indo fazer e pra onde elas tão indo? Tá ligado? Eu tenho muito, muito, muito esse stilt. Às vezes eu empurro o atuador da lenta aqui, eu dou uma disparada e começo a pensar igual um louco. Show. É isso aí. Tamo chegando, galera. Tamo chegando. Faltam 20 minutos pra gente chegar. E, inclusive, tem presente também pra Bandeirantes. Não é só pra 150. Então, marcha. Tem uma coisa que eu sempre faço. Sempre que eu tenho que ir pra São Paulo, Moemi, Itaim, Pinheiro, esses lados aqui que tem que passar pela Bandeirantes, eu sempre, o GPS sempre me manda ir pelo lado esquerdo aqui. Deixa eu baixar o som. Sempre me manda ir pelo lado esquerdo aqui pra pegar a ponte e já cair na marginal. Mas eu sempre passo pela direita pra passar em frente à estúdio e ver o que que tem. Então, é padrão isso. Não existe outra hipótese, outro caminho pra fazer, não. Então, vamos passar ali. Vou dar um zoomzinho aqui e tentar mostrar pra vocês o que que tem lá na frente, tá? Ó, aqui mesmo já tem uma Cayenne. É uma Cayenne? Isso aqui é a Taycan? Que porra é essa aqui? Cayenne. Cayenona. Mas olha aqui, ó. Vamos ver o que que tem de bom. Ninguém de bom. Tem nada de bom hoje. Vazia. Hoje tá vazia a Stuttgart aqui, ó. Essa partezinha aqui de trás. Mas tá bom. Tá bom. De vez em quando tem carreira GT. De vez em quando tem o... 918. De vez em quando tem as GT3, GT2, GT4. Mas uma das coisas mais legais é a carreira GT, mano. Por quê? Deixa eu passar aqui esse farol amarelo. Uma das coisas mais legais da Stuttgart é que o dono, ele é colecionador de Porsche, né? Eu não conheço o dono, não sei quem é e tudo mais. Mas é o que dizem, né? E de fato ele é. Não é só boato. E recentemente ele comprou uma carreira GT a preta, que era de São Paulo, BH, sei lá, de onde diabos era. E ele comprou a preta também pra por a venda. Não sei quanto ele pagou, não faço ideia, mas sei que está à venda por 9 milhas. Então, se você tem 9 milhas na conta e tá querendo uma Porsche exclusiva, um Fórmula 1 de rua, só entrar em contato com ele que eu não sei quem é e compra. Isso é raridade, hein? Megane conversível. Isso é raridade. Isso é raro, isso é raro. Galera, eu sei que mudou a imagem aqui, é porque eu não trouxe a câmera pra cá, tá? Mas a gente já está aqui na fábrica de placas de São Paulo, a convite da fábrica de placas de Balgô, tá bom? Pra poder retirar as nossas placas aqui. E, inclusive, a gente vai levar uma surpresinha lá pra mente. Mas se ligou aqui, eles fazem também o emplacamento, tá? Tem as opções todas ali, ó, naquele muralzinho. Eu entrei naquela salinha. E hoje mesmo chegou uma novidade bem bacana aqui, que são os caracteres especiais. Você consegue colocar arroba, você consegue colocar coração, hashtag. Tem bastante coisa aqui que, por enquanto, é exclusivo no mercado. Então, se você precisa de placas decorativas, de placas especiais pra o seu carro, enfim, pra sua página do Instagram ou pro seu canal do YouTube, fica ligado, entra em contato com eles, é o link da descrição aqui, e manda fazer. E eles emplacam o carro também. Então, entra em contato com o Vini, se você precisar emplacar o seu carro também, é possível, beleza? Tá aqui, ó, arroba fábrica de placas de Bauru, chama ele aí. Com certeza tem uma conção bem legal pra você que é inscrito no Anfift, fechou? Aí, galera, placas prontas. Vou mostrar com detalhe pra vocês quando chegar na Made, porque eu tô corridaço de tempo hoje, então, bora. Cara, chegamos em São Bernou, passo municipal aqui, chegando na Made, levar as plaquinhas e terminar de montar a BM, né? Na verdade, eu não vou montar nada, eu só vou mostrar pra vocês. O Luan acabou de me mandar uma foto que chegaram os discos frisados da BM. É, não sei quanto custou, vamos descobrir lá, mas eu vi que é Freemax. Pegou lá no Peixoto. É, mas bora ver, bora ver, vamos ver, vamos ver como é que vai ficar, que eu tô curioso pra ver como é que vai ficar o discão frisado na roda. Mesmo não sendo uma roda muito aberta e também não sendo um freio bitelo, é sempre um charme legal, né? Ter o discinho frisado assim, então, marcha, tô morrendo de fome, velho, são Made e seis já. Chegamos, galera. Se liga na Tracker, a gente pegou essa vermelhinha aqui, ó, versão Premiere, tetão, vocês já viram, né? Completassa de tudo. A gente vai mostrar bastante coisa dela pra vocês esses dias. E aqui as plaquinhas, galera, se liga, que legal, velho. Tirar do plástico aqui pra vocês terem uma noção melhor de como é. Olha só que bacana. É 100% real mesmo, é como se fosse uma placa de série, né? Pra carro de rua mesmo. Só que com as escritas que nós pedimos. Show. Parece que o Robinho tá conversando com o Davi lá embaixo, o dono do carro vermelho. Então vamos cortar a conversa lá pra dar a placa pra ele. Olha ele aí! Bom? Bom, e você? Toca aqui na minha mão. De boa? Quero. Ganhou mais um ponto comigo. Ô, a GoPro só tinha 34% de bateria, acabou no meio do negócio. Você não carregou? Não. O que que fala pra ele, mano? Bangaré. Dá pra pôr no gol agora, hein? Caralho, que da hora, mano. Que da hora, meu. Tô louco, né? Não cabe tudo, né? Porque tem limite de caráter. É, nove no máximo. Nove? É, não cabia nem motor sports, tá ligado? Não daria pra pôr made 1.4 street? Não, passa. Não, passa. Passa. Pô, mas eu acho que dá pra caralho, hein? Muito louco, né? E como a galera chama de made, não de MFS, eu falei, melhor fazer made mesmo. Melhor fazer made. Gostei, hein? Top mesmo. Nossa. Vai dar mais o rolê. Nossa. O Luan adora que eu invado a privacidade dos caras, mano. Ele ama. Ele dá e gosta, né? Ele ama muito. Isso aqui é pra gagar forte? Tão mais tarde. É? Dá pra diluir o... O gatinho da merda, né? Vai dar um arrombado, né, mano? Eu vou fazer um time-lapse de te almoçando. Peraí, mano. Meu, faz dourado esse coletor, né, meu? Nossa, pinta da cor do carro, né? Hein? O que você acha, Davi? Vai ficar, ó, top. Xuninho. Nossa, mas aqui juntou dois carros da mesma cor, hein, mano? Ó a máscara negra e a grade preta. É, fica bem mais legal. Eu acabei de tentar me olhando isso agora, cara. Tá aqui do lado, né? Ô, Robinho. E aí? Não, isso aqui, mano. Isso é louco. Bem mais bonito. Fazer um epóxi. Corta esse pino fora. Mas esse não é fluxo cruzado, né? É? É uma pergunta retórica. Ah, entendi. Porque a base aqui de baixo é a mesma. Aham. Tá ligado? Tanto desse como desse. O que muda é o corpo mesmo. É. Não, não é a mesma, não. Não é, não. Não? Como é que você vai fazer o corpo? Acabei de descobrir que não é. Não, eu tenho a base de baixo. Ah, você tem? Eu tenho. É. Ah, muda os furos, ó. Show. Falei bosta. Você sempre fala bosta, né? Não é, viu? Ó, corta. Não? Corta não. É diferente, mas beleza. A parte de baixo eu tenho. Show. Só não é oito bico, mas aí eu corto o suporte aqui e põe. Aí, galera, se liga. Eu perdi a minha mochila, gente. Eu não sei onde ela tá. Ah, achei. Se liga nos discão aqui, ó. Discão. Com a pastilha Tech Pad. Eu demorei muito pra subir, né, Carlinho? Eu tava com a mão lá do lado. Ah, vai? Vai. Boa. Obrigado, hein, mano. Você é zica mesmo. Porra, ficou bonito, hein, velho? Olha. Valeu mesmo, Carlinho. Ô, Luan. Conta pros caras quanto custa fazer o freio de uma BMW, velho. Pra amigo ou pra cliente? Não, pra cliente. Pra cliente? Que pra amigo é mais caro, né? É, pra amigo é mais caro. Cara, gasta aí quem não troca de fluido, tudo, troca disco, pastilha, pra você estar liberando uns dois pontos, dois e duzentos. Só o dianteiro, né? Não, não. O traseiro também, completo? Os quatro. E quanto foi os discos dianteiro? Cara, deu frisado, deu mil e alguma coisa. Mil e oitenta, não foi isso? Mil e oitenta. Show de bola. É, o Vicente vai chorar, mano. Mas, ficou zero. Olha, bonitão o bagulho. Isso é louco. Show. E aí, Carlinho? Muito trampo aí, instalar ou não? Não, tá de boa. Não, fácil, fácil. Suavão, né? Suave. Encaixar. Sérgio é novo na caixa aí, ó. Tem que voltar, fechar, pôs travas. Pôs travas. Pra não sair, né? Pra não sair, fazer barulho. Ah, é bom, né? Opa. Imagina, freia, pastilha, voa. Nossa. Tem nem como, né? Show. Valeu, TechPads, hein? Tamo junto. Galera, vocês acompanharam nesse vídeo a troca dos freios da BM. O carro da VIN quase funcionando. A gente foi buscar as placas lá. Tá triste com o carro da VIN? Com o dinheiro que tá indo, tá? Não, não vai valer a pena, né? Não vai valer a pena. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Pode ser seu. Eita, porra, hein? Não entra em contato com o Davi. O contato dele tá na descrição se você quiser comprar o carro da VIN. Então, galera, basicamente é isso aí. O pontão do dente tá aqui pra trocar o câmbio. BM tá aqui. Carlinho tá terminando de montar aqui, mas sem novidades. Tá tudo no jeito, tudo certinho. Trocar fluido depois. Tem que sangrar, né, Carlinho? Fazer a sangria. Padrãozinho, né? Show de bola. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. O Luan quer dar um recado aqui pra vocês, ó. Dá um recado pros caras aí. Se você quer comprar uma maréia com mais de 30 pessoas, o que o cara tem que fazer? Tem que ser membro e dar dinheiro pra nós. É, muito dinheiro, né? Pode ser no boleto. Eu tô parcelando a maréia de 27 donos. Queremos chegar na meta de 60 donos. 60 donos. 60 donos, cada um contribuindo com mil reais em três meses. Meu Deus, mano. A gente vai ter uma maréia podre e muito dinheiro. E o seu maréia montado tudão, né? Que aí você pega o dinheiro e... Na verdade, eu só quero gastar em puta. O do meu carro já resolveu. Ah, fechou. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado. Confirte a nós. Falou, valeu!